Pessoal, vamos falar sobre a entrevista do Tucker Carlson com o Bolsonaro, que rolou agora na quarta-feira e foi muito importante para o Bolsonaro para dar justamente essa visibilidade para os americanos de quem é Bolsonaro no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Lou, Rei Voluntário e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, o Tucker Carlson dispensa apresentações, hoje em dia é o âncora mais assistido da televisão americana, de longe, mas de longe mesmo ele ganha da soma de todos os outros jornalistas americanos em termos de audiência e lá nos Estados Unidos tem essa característica que aqui no Brasil a gente não tem, que é justamente uma emissora um pouco mais virada para a direita. Aqui no Brasil, agora parece que está surgindo isso, a Jovem Pan, você tem uma linha editorial um pouquinho mais à direita, não vou dizer nem que seja de direita, mas pelo menos não é na esquerda absoluta, e parece que é um fenômeno muito parecido com lá nos Estados Unidos em que você tem todas as outras redes de televisão absolutamente à esquerda, com um extremo viés esquerdista e todas elas afundando em baixa popularidade, em baixos índices de audiência, enquanto a Fox News, justamente por ter esse viés um pouco menos à esquerda, tá? Não estou dizendo que são de direita não, porque se você olhar tem vários programas lá que são bem esquerdistas também, mas tem um pouco menos essa tendência à esquerda, né? E o Tucker Carlson, particularmente dentro da grade da Fox News, ele é um apresentador mais à direita ainda, então, ou seja, o programa dele é um programa realmente que tem uma qualidade muito boa, apresenta notícias de forma bastante séria. Eu tenho algumas divergências com relação a ele, principalmente no que tange a Putin e a Rússia, já critiquei o Tucker Carlson aqui por algumas declarações dele, mas, via de regra, fora desses assuntos, o resto é bem interessante a forma como ele apresenta os programas, ele traz realmente muita informação significativa, né? Enfim, o que aconteceu? O Tucker Carlson, na última semana, ele resolveu vir ao Brasil fazer um programa especial aqui no Brasil, ele ficou uma semana aqui no Rio, apresentando o programa dele lá dos Estados Unidos, aqui no Rio de Janeiro, usando ali a Praia do Leblon como pano de fundo, né? Para o programa, e ficou muito legal, foi muito bacana, fez muito sucesso lá. Isso é excelente para o Brasil, porque isso mostra o país para os americanos, né? Você pode não achar isso, mas muitos americanos, aliás, muitas pessoas no mundo todo, veem o Brasil como uma selva violenta. Se chegar aqui no Rio de Janeiro e botar o pé do lado de fora, você já está praticamente morto. E eu moro aqui no Rio de Janeiro já há bastante tempo, nasci aqui na cidade vizinha de Niterói, então sou dessa região aqui mesmo. E, bom, assim, não vou dizer que não tenha violência, se você realmente for em determinados lugares, pode ser perigoso, mas via de regra é muito mais tranquilo do que a maior parte das pessoas imagina aí no mundo fora do Brasil, né? Então ter essa visão, ele, mostrar ele com as belezas brasileiras aqui ao fundo, foi uma coisa realmente positiva para o Brasil, né? Mas, lógico, o ponto alto dessa visita do Tucker Carlson ao Brasil foi justamente a entrevista com o Bolsonaro, que foi exibida na íntegra lá na Fox News, e ficou uma entrevista bem interessante, ficou muito bacana o posicionamento do Bolsonaro, principalmente o Tucker Carlson fazendo as... vendo o quão parecido, no final das contas, está a política brasileira com a política americana, né? Isso é o que eles colocam aqui como sendo, assim, o mais impressionante, os paralelos entre a situação dos Estados Unidos e do Brasil, né? E daí ele... a primeira coisa que ele fala é que justamente sobre como o Bolsonaro parece muito mais gentil, muito mais amável do que é pintado lá fora, a gente sabe disso. No exterior, a mídia tradicional socialista pega as notícias da mídia tradicional socialista brasileira, que pinta Bolsonaro como um agressor, um autoritário, uma pessoa bruta, um cara ruim, coisa da esquerda, só pinta Bolsonaro de forma ruim, e daí, como a imprensa lá fora cota a imprensa brasileira, né? Repete o que a imprensa brasileira fala, acaba levando essa imagem terrível do Bolsonaro lá pra fora. Na prática, quando ele, o Tucker Carlson, conheceu o Bolsonaro pessoalmente, ficou até impressionado com o quanto o cara é gentil, é amável e coisa e tal. E a gente aqui no Brasil sabe disso, as pessoas têm contato direto com o Bolsonaro ou veem o Bolsonaro em eventos e coisa e tal. Todo mundo sabe que é um tiozão, fala umas besteiras de vez em quando, é verdade, não é o melhor presidente do mundo, eu não o considero, tem vários erros na condução dele, mas é muito menos do que a esquerda gosta de pintar ele, né? Então ele fala aqui em determinado momento que, ah, da mesma forma que pintam ele como uma figura autoritária, muito da forma como pintam o Orbán da Hungria e o Vladimir Putin. E aí, aqui é um ponto que eu discordo totalmente dessa visão, porque o Orbán e o Bolsonaro, de fato, falam algumas coisas meio autoritárias, o Bolsonaro elogiou a ditadura militar brasileira, o que eu considero um absurdo, mas eles nunca fizeram nada de agressivo, eles nunca fizeram nada de autoritário. Então, tanto o Orbán quanto o Bolsonaro, você pode dizer, de fato, que existe uma peche de autoritarismo sobre eles que não corresponde à realidade. No Putin, não. O Putin, de fato, invadiu um país e matou um monte de civis, matou crianças de forma absurda, uma invasão territorial. Então isso aí é outro patamar. O Putin merece tudo que estão chamando ele. E mais, muito mais, a imprensa esquerdista na Internacional está falhando em dar a devida importância ao que está acontecendo com o Putin, justamente por ser de esquerda. Enfim, tinham que excluir ele mais ainda, tinham que desprezar ainda mais a figura do Putin. Tirando esse ponto meu de discordância aqui, no mais, ele fala que realmente é impressionante como é que tem um monte de paralelos com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o Trump, com a imprensa toda criticando o Trump, da mesma forma que critica o Bolsonaro aqui, o risco de fraude na eleição e mais um monte de coisa. E realmente é impressionante o grau de conhecimento que isso dá para os americanos sobre a situação aqui no Brasil. O que eu falo para vocês é uma coisa que falta realmente. O grande problema da visão do Bolsonaro no exterior é essa. Porque lá fora, as pessoas todas só têm a notícia pela mídia tradicional. E a mídia tradicional de lá pega a informação da mídia tradicional daqui, que é totalmente contra Bolsonaro. Então, na maior parte dos países do mundo, Bolsonaro é visto como basicamente um monstro. Uma coisa terrível e coisa e tal que a gente sabe aqui no Brasil que não corresponde à realidade. Mas as pessoas não têm acesso a esse outro ponto de vista. Elas não veem esse outro ponto de vista, acabam vendo só o que é propagado pela mídia, e daí fica com essa impressão realmente ruim de Bolsonaro. Enfim, essa entrevista com o Tucker Carlson foi extremamente interessante. Ela está na íntegra aqui. Eu não vou passar ele inteiro, até por questão de copyright, mas é bem interessante a entrevista dele. E esse é o grande ponto que ajuda o Brasil. Isso desmistifica Bolsonaro. Porque não tenha dúvida, Bolsonaro vai ganhar a eleição esse ano, vai governar o país por mais quatro anos, e é muito importante que a gente continue mostrando para o exterior que por que é isso. Não, não é que os brasileiros são malucos de votar num Bolsonaro absurdo e coisa e tal. O erro, essa imagem que a imprensa pinta de Bolsonaro é que está errada. Lógico, como não poderia deixar de ser, a imprensa brasileira também está pintando o Tucker Carlson como um extremista de direita, e não sei o que é lá, e falando que ele é racista, e um monte de coisa, enfim, como era de se esperar, estão pintando ele aqui assim, da mesma forma que pintam lá nos Estados Unidos, apesar do absurdo. Olha só do que eles criticam o Tucker Carlson. Ele criticou a obrigatoriedade de máscaras durante a pandemia, duvidou de vacinas de Covid, e chamou de patriotas os invasores do Capitólio. Olha, bateu. Bateu-se legal. Não vi nada de errado nisso daqui. Mais uma vez a imprensa brasileira exagerando algo pela ideologia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.